Alô, moçada boa no Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, parece? Com a Santíssima Trindade, essa senhora junto, eu apoio vocês. Se a garganta não ajuda, é claro. Com a Santíssima Trindade, essa senhora junto e vocês que vão chegar. Sem vocês não tem como. Me peço para quem indique o canal, por favor. Principalmente os assuntos, para quem precisa. A página anterior da agenda continua. Grupo Tati Ribeirão, no Instagram, bate o microfone. O Partido Liberal, AIP, reticências, reticências, três pontos, continua, não é só. Zero likes, dois comets, Grupo Tati Ribeirão, reticências, três pontos, continua. Ribeirão Preto, no caso. Preto tem, então, www.instagram.com, um link recebido de maneira inesperada, fonte segura, WhatsApp particular, na feira de 18 de julho, 24h, às 11h21 da manhã. Pois é, então, pelo visto, o Isaac Antunes vai ser lançado, né, como, tem notícias sobre isso. Não sei, é algo a mais no partido. Não sei se ele vai ser presidente, algo assim. Vamos aguardar. Com o valor, fique na bota.